Oi gente, tô aqui de volta pra mais um vídeo sobre olhos, uma coisa que a gente ama tanto, né? E o resultado desse meu cabelo ainda é daquela máscara maravilhosa, fusão dos ativos da marca Max Blend, tá? Então já saiu o resenha aqui no canal, foi a máscara e o óleozinho aqui também, aquele que eu já tinha trazido pra vocês, resenha, tá? Então se você ainda não assistiu a resenha, assista. Então hoje vamos falar sobre os olhos da Kerastase que eu tenho, tá? E eu vou dar destaque aqui principalmente para o Blonde Absolute, gente do céu, o que é esse óleo? O que é esse óleo maravilhoso? Olha o tanto que eu já usei desse óleo, gente. Então vou fazer assim, um breve comparativo, né? Porque muita gente ficou na dúvida, esse é melhor do que todos os outros da Kerastase e tal. Até eu tenha ficado com dúvida, é tanto que assim, quando eu trouxe a minha resenha da máscara Blonde Absolute, eu trouxe também do óleo, mas eu não falei tanto o ácido óleo, porque eu ainda estava em fase de teste, tá? Mas eu passei a semana toda depois de usar a Blonde Absolute usando esse óleo e assim, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Ele realmente é o melhor óleo da Kerastase pra mim até o momento, tá? Então vamos lá, esse óleo aqui, ele é um óleo liberado para a técnica de low pool, ele tem ciclopentaciloxano logo no começo da composição, que é um silicone mais volátil, silicone mais leve, né? Então o silicone, ele vem realmente pra formar esse filme no cabelo pra trazer a proteção térmica, né? E esse óleo aqui, ele protege também da radiação UV. Por quê? Porque o extrato da Edelweiss, ela tem esse benefício de trazer proteção solar também pro cabelo, tá? Já fica a dica aí pra você que tem um cabelo bem descolorido e pra você que tem um cabelo bem grisado. E assim, isso é muito bom porque os cabelos que são mais descoloridos, mais grisados, os cabelos mais claros, eles já não tem aquela melanina que um cabelo escuro, por exemplo, feito o meu tem, né? Então é importante realmente vir esse reforço aí, apesar deles não falarem mais, o extrato da Edelweiss já traz esse benefício. Então aqui nessa composição, a gente tem a presença do óleo de girassol e também do extrato da Edelweiss, juntando os dois, né? Formando aí o óleo de Edelweiss. Então assim, não se extrai óleo de flores, tá? Então, por exemplo, aquele óleo da Edelweiss, óleo de flores preciosas, são extratos juntamente com outros tipos de óleo, como o óleo de girassol, tá? A indústria faz muito isso, porque só se extrai óleos de sementes, de frutas, de troncos, né? Madeiras, etc. Então eu aprendi essa informação com uma inscrita aqui muito querida, a Clarissa. Muito obrigada pela sua informação. Essa inscrita, ela deixou essa informação pra mim em uns vídeos passados aí, se eu não me engano, foi no vídeo da escala. Se eu não me engano, foi no vídeo da escala de argila branca. Foi no vídeo aí da escala, né? Que tinha justamente essa presença de um extrato de flor juntamente com o óleo de girassol. Então, gente, esse óleo aqui, ele é um óleo que tem assim uma função um pouco mais reparadora, tá? Em relação aos outros óleos aqui da Kerastase, como esse daqui da linha Elixir Último. Então, é um óleo maravilhoso, um óleo extremamente leve. Vocês viram o quanto de brilho que esse óleo deu no meu cabelo. Então, ele é uma coisa maravilhosa. Vou botar só um pouquinho aqui, porque meu cabelo já tá com óleo, tá? Então, ele tem essa textura aqui assim, ó. Por ser o Ciclopentaciloxan... Ó, vou passar aqui, tá? Ó, menino, o cabelo pode tá brilhando como for, mas aplicou ele, realmente assim, já dá um outro nível de brilho. Óleo, o cheiro é maravilhoso. Sabe aquele cheiro assim, parece um cheiro de caule de flor, sabe? Que eu imagino que seja de Edelweiss. É um cheiro muito magnífico, muito bom mesmo, assim. É um óleo muito gostoso. É um óleo que dá pra você enriquecer qualquer máscara, desde a máscara da escala mais baratinha que você tiver, até uma máscara feita, por exemplo, a Cic Extreme, né? Que é da mesma linha. Porque você vai enriquecer essa máscara, vai deixar ela com outro nível aí de tratamento, de nutrição. Então, esse óleo aqui, realmente, ele tem um poder de nutrição, gente. Assim, é uma coisa espetacular, maravilhosa mesmo. Só você testando pra você saber. Quem já usou esse óleo aqui, me fala aí nos comentários, se realmente não é isso que eu tô falando, né? E aí, por exemplo, em comparação a esse aqui, é o Elixir Último Rosé, né? Que seria o que mais se aproximaria pela proposta, assim, de ser pra cabelo tingido e tal. Esse aqui também é um óleo que também traz a ação antioxidante, também traz esse efeito nutritivo no cabelo. Porque tem aqui na composição um blend de vários e vários óleos, né? Tem o óleo de camélia, tem o óleo de argã, o óleo de marula sagrada. Tem o óleo de milha aqui também. E no começo da composição também vem com o Ciclopenta Siloxane. Tornando também esse óleo um outro óleo fino. Gente, assim, vou falar uma coisa pra vocês. Todos os óleos da Kerastase, todos, 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 têm uma textura extremamente fina. Então, assim, se você tá procurando aquela textura de óleo da Avon, por exemplo, do Dark Oil da Avon, aquele silicone extremamente pesado, você não vai encontrar nos óleos da Kerastase. Os óleos da Kerastase, eles vêm com esse silicone mais leve, Ciclopenta Siloxane, mais suave. Então, são óleos que não pesam no cabelo, tá? Então, por exemplo, eu passei a semana usando esse produto. Gente, assim, eu usei esse produto aqui de manhã, usei à noite, no outro dia também. De manhã e à noite, meu cabelo não ficou pesado. É claro que quando eu fui molhar, né, o cabelo, eu senti realmente ali a presença dos olhos. Mas, assim, são óleos que são de tratamento. Eles não são óleos pra trazer, por exemplo, assim, ah, nossa, super baixo frizz, sabe? Eu acho que se você procura um óleo mais grosso, aquele óleo, assim, que realmente vai baixar mais o teu frizz, você vai encontrar lá no Dark Oil da Sebastian, que é um dos melhores olhos da minha vida. Mas, assim, são dois olhos que têm, gente, têm a mesma textura. São dois olhos que têm, assim, a mesma textura. Se eu sacudir aqui, vocês vão ver. Então, esse aqui tem ação antioxidante e um blend de óleos, tá? Então, assim, quando a gente tem um blend de óleos, a gente não tem a presença maior do óleo de argã, maior do óleo de milho e tal. É, assim, é tudo muito equilibrado, muito equilibrado mesmo. O cheiro desse produto aqui também é incrivelmente maravilhoso, porque tem cheiro do Coco Mademoiselle da Chanel, um cheiro bem chique. Esses dois aqui, apesar de ter uma proposta parecida, esse aqui oferece uma proteção solar, que esse aqui não oferece, tá? Então, são dois olhos antioxidantes bastante nutritivos, mas são olhos leves. Vamos falar agora do Elixir Ultime tradicional, né? Que é bem parecido, assim, com o Elixir Ultime Rosé, né? Esse aqui meu já tá bem mais usado mesmo do que o Rosé. Então, a diferença é que esse aqui, pro Rosinha, é que o Rosinha, ele tem um efeito antioxidante maior. Por quê? Porque o extrato do chá imperial, que é um chá mais envelhecido. Então, ele tem um poder antioxidante bem maior do que, por exemplo, se só viesse os olhos, né? Aqui a gente tem a presença da âmula, né? Então, assim, daquela groselha branca também tem uma ação antioxidante, mas a ação antioxidante desse aqui é bem maior. Então, também começa com ciclopentaciloxane. Então, também é um óleo leve, tá? Apesar de eu sentir esse aqui um pouco, ele é um pouco mais grossinho, ó, acho que você consegue perceber, do que o óleo Rosinha. Ó, do que o óleo Rosinha. Então, o óleo Rosinha, se sacudir esse você vai ver, e esse aqui já sacode menos. Então, assim, a presença do silicone desse aqui, ele vem mais encorpado até do que o óleo Rosinha, tá? Mas ambos são maravilhosos pro meu cabelo, assim, não consigo decidir realmente qual é que eu gosto mais, tá? Mas o que eu tenho pra falar pra vocês é que, realmente, o óleo Roxinho não tem pra onde. Realmente, é o melhor da Kerastase. Apesar dele não vir com blend de óleos, vir com esse, com extrato de chá imperial, vir com extrato de âmula, não. Mas ele tem uma propriedade realmente muito, muito boa mesmo. E, assim, a Kerastase não ia lançar óleos muito, muito, muito parecidos, né? Por exemplo, esse aqui é um óleo que consegue baixar um pouco mais meu frizz do que essa versão Rosinha. E esse outro aqui, esse aqui é um óleo leve também, mas ele é maravilhoso, assim, em relação a trazer tratamento pro cabelo, sabe? Aquele óleo que chega chegando lá no cabelo. Então, é uma coisa maravilhosa. E eu vou falar aqui, por último, do que eu menos gosto da Kerastase, infelizmente, que é o óleo Relax. Esse óleo aqui, ele é um óleo também fluido, tá? Assim como os outros da Kerastase, mas eu sinto que esse aqui ainda é mais fluido. Porém, essa questão da fluidez dele, significa que ele tem mais óleo de coco do que mesmo silicone, tá? Então, esse aqui a gente tem a pressa do óleo de coco, tem também o extrato de rosa canina, que é altamente antioxidante. Tem também aqui o óleo de Sasha Inti. Então, ele é um óleo que foi feito pra baixar o frizz. Já que ele veio pra ser um óleo que tem essa função de baixar o frizz, na minha opinião, ele deveria ficar com silicone mais forte, sabe? O que é que eu sinto aqui com ele? O efeito que ele me dá melhor em relação a baixar o frizz é quando eu uso ele com o meu cabelo molhado, juntamente com o levin. Porque se eu usar, por exemplo, o cabelo secou e ficou assim, cheio de frizz armadão, ele não me oferece esse efeito de baixar o frizz. Ele traz, sim, a nutrição, o tratamento, mas aquele peso, sabe, de silicone, realmente ele não oferece. Então, por isso, assim, que eu não gostei dele em relação à proposta. É um óleo ruim? Não. Vocês viram aqui que eu passei o pentalizador no meu cabelo, né? Na resenha do pentalizador e eu usei ele. E ele traz, realmente, bastante brilho. Mas, assim, em relação a deixar meu cabelo secar natural, realmente só se eu usar a máscara juntamente com o shampoo da linha, tá? Que, realmente, assim, ele não vai me trazer uma baixa de frizz de jeito nenhum. É um óleo que eu gosto muito pra usar como humectação noturna. Já fiz isso algumas vezes com ele. Então, assim, apesar dele ser um óleo mais fino, mas eu sinto que pra fazer essa função de humectação noturna ou até mesmo com um pré-shampoo, ele super funciona. O cabelo fica, assim, muito macio, gente. Assim, é coisa de eu passar cinco pumps, já consegui passar no meu cabelo todo e o cabelo fica bem macio, não fica encebado de jeito nenhum. É um óleo leve. Então, assim, gente, todos os óleos da Kerastase são óleos leves. Não adianta você querer, você buscar nos óleos da Kerastase um Morocon Oil, que é um óleo grosso. Não adianta você querer buscar um óleo Dark Oil, que também é um óleo grosso, tá? Então, assim, são óleos maravilhosos. Realmente são óleos de tratamento, mas que realmente eu considero que eles são óleos mais voltados mesmo pra essa função de tratamento do que mesmo baixar o frizz, sabe? Essas coisas que o cabelo brasileiro exige, né? Eu sei que, assim, tem muita gente aqui que não gosta dos óleos da Kerastase porque tá acostumado... Porque, assim, o cabelo é o tipo 4, é um cabelo tipo 3, né? Que é muito cacheado e tem muito frizz. Então, assim, lá na Europa a gente não tem tanta presença desses cabelos. São cabelos, assim, um pouco mais lisos, né? Que pesam com maior facilidade. Então, pela Kerastase ser uma empresa europeia, eles fizeram mais pro cabelo das europeias, tá? Então, assim, se você procura óleos mais fortes, você investe em outra marca, tá certo? Mas são óleos maravilhosos que vocês sabem que eu amo, né? A não ser pelo óleo relaxo, assim, que eu não... Realmente, eu não consegui gostar, assim, tanto, tanto dele por causa dessa função dele não baixar o frizz quando meu cabelo já está com frizz. Se eu passar ele antes, tudo bem. Ele forma aquela capinha impermeabilizante, impedindo aí que a umidade chegue e erisse mais os fios. Mas se eu já usar ele depois, aí realmente não dá certo, tá? Então, foi esse aqui o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido aqui a comparação. Já deixa aí nos comentários qual óleo da Kerastase que você mais gosta, tá? E se você gostou do óleo rostinho também, se você tem a mesma opinião que eu. Se você não tiver, também deixa aí no comentário, porque os comentários de vocês só ajudam aqui as pessoas que querem adquirir os produtos e precisam da opinião não só aqui de uma youtuber, como também da opinião das pessoas em geral, tá? Se eu tô chegando aqui agora, você tá muito bem-vindo. Se inscreva que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Muito obrigada por assistir mais um, gente. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.